Quem conhece o canal sabe que eu respeito e muito conteúdo autoral, e ainda mais conteúdo autoral brasileiro. Então quando eu indico uma coisa é porque, meu, eu gostei muito e eu acho que merece o nosso apoio. Por isso, se você gosta de ficção científica, tipo distópica, dá uma atenção pra websérie Rua 8, que tá no canal do Fictopia Brasil. Cara, totalmente independente, conteúdo autoral, história que se passa no Brasil depois de uma terceira guerra mundial. Vai lá no Fictopia Brasil, vamos dar uma força. Conteúdo autoral brasileiro merece ser respeitado e principalmente enaltecido. Vai lá, se inscreve no canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. Quem assistiu a live de sábado, né, o Super Duper, sabe que eu recomendei o Trem Bala, que eu tinha assistido na quinta-feira. Gostei demais do filme, gostei mesmo do filme. E aí eu falei assim, vou fazer um reviewzinho dele, um review mais digno, né. Vamos fazer um negocinho mais bacanudo aí. Então, esse Trem Bala, ele, como eu falei, na verdade ele é uma mistura assim de Guy Ritchie no começo de carreira. Sim, uma... com um evento que, na verdade, o começo de carreira do Guy Ritchie é muito influenciado pelo próprio Tarantino, né. Então, com aqueles cortes no tempo e tal e tudo mais. E com uma trilha sonora que parece que foi realmente escolhida pelo Tarantino e com o nível de gore e as mortes que lembram o Final Destination, sabe? Os filmes do Premonição. Sim, são umas mortes muito estilizadas. Eu tava... eu dei uma olhada por cima porque os críticos não gostaram, no geral. A nota é super baixa pros críticos. É 54% só. Nos top críticos, cai ainda mais. Cai pra 41%. Mas, pro público, tá em 78%. Eu achei que estaria mais. Aí eu fui olhar os reviews. Na verdade, a grande maioria das pessoas reclamou do sangue e da violência do filme. Então, mano, assim... é... Gente que não aguenta um sanguezinho. E aí deu um monte de nota abaixo. Muitas pessoas... teve gente que reclamou que o filme é confuso. Cara, o filme não é confuso. A história é extremamente simples até. É porque como tem uns flashbacks e a gente sabe que o analfabetismo funcional é uma coisa cada vez maior na população média. Então, é que nem o pessoal que reclamou do The Witcher na primeira temporada. Não pelo fato da história ser ruim ou o Geralt ser um brucutu e tudo mais. reclamou pela forma como a história foi contada que ficou... Confuso. É muito confuso. Sabe? Pessoas em que algo que não é linear fica extremamente confuso. Por quê? Né? Analfabetismo funcional. Aí ele entra... ele entra com tudo. Mas esse filme, ele... Porra, meu. Tem umas horas, assim... Ele é ridículo, mas é um ridículo divertido. E pra quem gosta de filme de ação, comédia de ação... Cara, não tem como não gostar. E se, principalmente, se gosta de um gorzinho... Cara, não tem como reclamar, cara. Ele é um filme que o tempo inteiro tenta fazer... Apesar de ser algumas coisas ridículas... Ele não tenta transformar essas coisas ridículas em algo... Não, não. Isso aqui é real. Sabe? Tentar transformar umas mortes totalmente absurdas. Umas cenas totalmente absurdas. Não. Isso aqui é real. Não. A intenção é justamente a oposta. É mostrar o quanto over-the-topping... O quanto absurdas essas cenas são... E, ao mesmo tempo, divertidas. Que essa é... Essa é a ideia do filme. Quando você assiste o filme... Você entende bem a ideia do diretor. O David Light. Que é divertir o público. Lembrando que o David Light... Dirigiu um dos meus filmes favoritos. Que é o Atômica. Então, cena de ação, meu. Ele é ex-dublê. Ele dirigiu com o Stahelsky, o primeiro John Wick. Então, ele tem a mesma vibe, assim. Ele é um ex-dublê que virou diretor. Então, a gente sabe que cenas de luta, cenas de ação... São sempre muito bem dirigidas e coreografadas. Que também é outro ponto alto do filme. Mas, apesar de, como eu falei, a história não ser complicada... O Vai e Volta é um filme que você pode reassistir. E, a cada vez que você reassistir... Você vai pegar um negocinho diferente. Inclusive, era a minha intenção ter reassistido ele ontem. Porque eu ganhei o ingresso. Mas, muito provavelmente, no decorrer dessa semana... Eu vou dar um pulo no cinema pra reassistir ele. Porque eu me diverti demais, cara. E é isso. Tem vários tipos de filme. Tem os filmes que são arte. Tem os filmes que você assiste várias vezes. Porque, a cada vez, você pega uma coisa diferente. Mas, não é no sentido de muita ação e easter egg. É no sentido de que o diretor e o roteirista têm muito a te falar. Tem filme da Marvel, que você desliga o cérebro e entra. E esse tá num... Ele tá entre os dois. Por quê? Porque ele não segue a formulazinha family friendly da Marvel. E você vê a clara inspiração no Tarantino. Assim, absurda a inspiração no Tarantino. Inclusive, nos diálogos. Você vê que há essa influência, tanto no roteiro, quanto na direção. Então, ele tá ali no meio do campo. É um filme pipoca. Só que ele tem uma violência. Ele é muito bem filmado. As cenas são muito bacanas. Uma preocupação com luz, paleta de cor. Então, se você tentar explicar o roteiro nos mínimos detalhes, você não consegue. Porque são várias coisinhas. E nem é a minha intenção explicar o roteiro. Que é pras pessoas irem assistir e talvez reassistir o filme. Mas, basicamente, são assassinos e outras pessoas dentro de um trem. Tem um sequestro. Tem os gêmeos, né? Que são o limão e a tangerina. Todos os atores estão muito bem no filme. Muito bem. Então, eu não vou nem tentar explicar o filme pra não perder o tesão de quem for assistir. E aí, como eu falei, não é muito diferente de um filme do Guy Ritchie. Como muita gente imitou o Tarantino ali, entre o final dos anos 90 e boa parte dos anos 2000. Por conta de, principalmente, do Pulp Fiction, que foi ali um marco. Antes disso, você tinha o canjo de aluguel e tudo mais. Mas o Pulp Fiction... Aí, nos anos 2000, você teve Kill Bill e tudo mais. Então, meu... Então, o Trem Bala, ele fica pulando no tempo constantemente. Mas não diferente do Tarantino. Esses flashbacks não são tanto pra explicar, aumentar a sua profundidade nas histórias. Compreender a fundo os personagens lá, não. No Trem Bala, funciona mais pra você se situar mesmo no filme. Presente o que aconteceu antes e você entender exatamente as motivações de alguns personagens e tudo mais. Não tem nem essa intenção de buscar profundidade, esses flashbacks. Dar mais profundidade aos personagens. É mais uma forma de exposição mesmo. E lembrando que esse filme, ele é baseado no mangá. Então, ele é mais um elemento narrativo, como eu disse, de exposição às vezes. Mas ele é principalmente uma questão de estilo. Você vê que esses flashbacks têm um intuito de ser estilístico, né? Ser uma coisa de estilo mesmo. E também é muito uma questão de criar um ritmo pro filme. E é um ritmo alucinante. O ritmo é alucinante. Parece que você tá ouvindo Jungle. Pra quem é ali dos anos 90, lembra bem de Jungle. Cara, aquela, sei lá quantos negócios na tua cabeça. E parece que você tá... O filme, na verdade, parece que é um filme feito com êxtase. De tão alucinado que é o ritmo, às vezes. E o legal do filme também é que, muitas vezes, o que acontece com os personagens não tá necessariamente ligado nem ao propósito deles, naquele próprio roteiro, né? Entre aspas, né? Na história, né? Nem a habilidade que eles têm. Às vezes, são coisas puramente casuais, sabe? Aconteceu. O Brad Pitt tá muito bem. Ele tá fazendo um... É que eu não gosto de usar essa palavra porque transformaram essa palavra no que ela é. Mas, pra quem gosta das definições originais das palavras, pra quem é amigo do Aurélio, ele tá se desconstruindo, né? Então, ele tá tentando ser mais zen, quer sair dessa vida de violência, quer pegar serviços mais simples, tá reclamando da má sorte, ele quer dialogar ao invés de brigar e tudo mais. E esse é o X do personagem dele. Mas, ao mesmo tempo, esse filme parece que... Sabe esses ilusionistas de rua? É o tempo inteiro aquele negócio que você tem que ficar, sabe? Tem hora que o ritmo é tão alucinante, cara, que você fica até meio zonzo. E a trilha sonora ajuda isso também. E os efeitos visuais também. E coreografar aquele nível de ação, aí que você vê o trabalho mesmo da direção. Você vê que é uma pessoa que manja daquilo. E eu gosto muito de diretores ex-dublezes, assim. Gosto bastante. Porque esse conhecimento de causa faz com que eles criem cenas de ação muito menos, mas infinitamente superiores. Infinitamente superiores a qualquer outro diretor. Então, o filme é isso. É uma alucinação, o negócio é alucinante. De novo, tem aqueles flashbacks que aumentam esse clima de... Porra, meu, isso aqui é muito... Assim, eu até comentei. Eu fui olhar no relógio, tava faltando 15 minutos pra acabar o filme. Quando eu olhei pro relógio a primeira vez, eu achando que tinha passado uma hora. Porque, mano, o negócio tava acontecendo tão rápido, mas tão rápido. Isso lembra quando eu trabalhei com marketing sensorial? E eu fiz o levantamento de trocentas mil pesquisas. E pesquisas sérias, universidades e tudo mais. E como a música, ela pode influenciar desde quanto tempo você vai ficar na mesa do restaurante até a compra que você vai fazer no supermercado. No caso, eu vou dar um exemplo do restaurante. No restaurante, o número de RPM, o número de BPMs, de batidas por minuto, de uma música, pode influenciar se a pessoa vai ficar mais tempo ou menos tempo na mesa. E aí é a sua opção. É a opção do restaurante. Você quer ter um ticket médio maior, ou seja, as pessoas ficarem mais tempo e gastando mais. Isso normalmente em restaurantes com tickets médios mais altos, porque vinho, principalmente por questão de vinho. Então você diminui o BPM. Então você diminui o BPM das músicas. Se você quer que a pessoa coma mais rapidamente pra você ganhar no turnover, né? Com mais pratos sendo vendidos, porque mais mesas vão ser atendidas, você aumenta o BPM. O seu subconsciente, por conta dos BPMs, vai diminuir ou aumentar a sua ansiedade e o seu senso de urgência. E isso é totalmente subconsciente. A pessoa não tá percebendo. Não tá, não tem noção do que tá acontecendo. E é mais ou menos isso esse filme, cara. O ritmo é tão... Você fica num... É um senso de urgência que você tem nesse filme o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro assim. Então não posso... Ou melhor, não consigo recomendar o bastante esse filme. O filme é muito divertido. De novo, se você não gosta de sanguinho, se você... Ai, esse filme é muito alucinado pra mim. Não assista. Porra, meu. Sabe um outro filme que não tem absolutamente nada a ver, mas que me remeteu, o Corra Lola Corra. Que também... Quem não assistiu o Corra Lola Corra se mata, mano. Porque o filme é muito bom. É um classicão dos anos 90. Um filme alemão. Putz, esse eu assisti no cinema, o Corra Lola Corra. E... Putz, meu. Assistam, hein? Então me lembrou também. Porque o Corra Lola Corra é justamente essa correria, o filme todo. Mas por conta da personagem mesmo. Que tem que salvar o namorado dela e tudo mais. O filme é sensacional. É até com a franca potente. Esse Corra Lola Corra. Então, quem puder assistir no IMAX com Dolby digital, assista. Quem só puder assistir no Dolby, assista no Dolby. Porque a trilha sonora é magnífica e os efeitos sonoros são muito bons. Você numa sala Dolby, a imersão é ainda maior, cara. Ainda maior. E é alto pra caramba. Sim, você fica num estado assim de... Sabe? Então, vai lá. Assiste o Trem Bala. E outra coisa. O filme custou 90 milhões. E aparentemente... E aparentemente não. No primeiro final de semana dele, no primeiro final de semana de estreia, já fez 30 milhões nos Estados Unidos. E fez quase 60 milhões. E fez mais de 60 milhões no mundo. Então, mesmo que a gente jogue aquela continha, né? É legal. Porque apesar das notas dos críticos e também o público mais sensível não ter gostado... Vamos ver agora a segunda semana, né? Vamos ver a segunda semana. Mas quem gostou, gostou muito. E quem não gostou é justamente por conta de não ter entendido a história. Porque pra eles é muito confuso. E por ter muito sangue. Morte, muita violência, sabe? E, mano, eu adoro filme com violência. Então, se você assistiu, deixa aí o seu comentário. Se ainda não, deixa o comentário também, porra. Então é isso aí. Até a próxima. Infelizmente, o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados. E quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e, principalmente, puder ajudar. Acesse o apoiocoletivo.com.br Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante pra que a gente mantenha o canal vivo. Já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.